Lula recua, mijou pra trás de tanto medo. Vamos falar sobre a situação ainda da fala do Lula e aquele recuo. Não somente recuou com a fala, também recuou com a tentativa de veto. O Lula consegue dividir o seu governo e sabe que está quebrando. O Lula, nesse momento, ele está em módulo sobrevivência, ou seja, vai comprar geral. Tipo aquela máfia, lembra aquele filme do poderoso chefão, do Dom Corleone? Então, o Lula hoje é o padrinho e ele está comprando geral para conseguir sobreviver essa bagunça que ele mesmo criou. Eu sou o Fábio e vamos falar sobre isso hoje. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, joga lá no grupo do WhatsApp, Telegram. Vamos compartilhar com todos os nossos amigos para alcançar o maior número de pessoas possível. E lembrando, dia 25, estaremos juntos para um Brasil melhor. Vamos direto ao assunto, sem muito lero-lero, para que você entenda o recuo do Lula. Vamos começar com essa matéria aqui. Eu mostrei para vocês outro dia, porque a mídia brasileira mente, mas mente demais. É um absurdo. Hoje nós temos uma mídia que, antigamente, pessoal, a mídia era pró o indivíduo. Porque nós, indivíduos, nós precisamos do apoio. O governo, os Estados são poderosos. Então, a mídia lutava pelos pequenos. Hoje, a mídia luta pelos grandes. A mídia puxa saco do Dino. Agora, com o Dino indo para o STF, você não vê nenhuma crítica ao Dino. São só elogios. Elogios ao PT. Ou seja, a mídia virou uma vergonha. Porque os picks também estão caindo. Também é estratégia do Lula. Quer dizer, botar o máximo de dinheiro possível na comunicação. E ontem, eu falei isso aqui para vocês. Ontem, é dois dias atrás, mais ou menos. Essa matéria aqui. Olha aqui. Discordo profundamente de Lula. Diz Blicken, após a fala sobre o Holocausto. Eu disse para você. Quando o Lula falou aquela cagada, naquela jogada, né? Eu falei para vocês que a jogada do Lula era o seguinte. O Lula sabia que em dois dias teria uma resolução na ONU. Então ele fala assim, cara, em dois dias a ONU vai bater um papo e a pressão sobre Israel para cessar fogo. Eu falo esse monte de asneira. E se em dois dias, como tudo indica, eles chegam a um cessar fogo, então eu sou o Mandela. Eu causei a paz. Então essa foi uma das estratégias do Lula. Então o Lula falou a sagneira. Foi um antissemita. Foi um racista. Deveria chegar no Brasil algemado. Mas no Brasil a gente não tem lei. E ele aumentou no Brasil esse sentimento antissemita. Porque, queira você ou não, muitas pessoas dão ouvido a esse paspalho. Então no Brasil agora aumentou o racismo contra o judeu por causa da fala do Lula. E a jogada era chegar na ONU e aconteceu isso. Aí chegou o dia da ONU, aonde eles foram para cessar fogo, Estados Unidos vetou. Então ele cai de cara no chão. O outro plano do Lula, como eu falei para você, era o seguinte. Eu vou botar o pé na água para ver se eu consigo meter o Brasil num comunismo geral. Vou ver se todo mundo se desconecta do Brasil, deixa o Brasil sozinho. Aí eu falo, olha, todos nos abandonaram, então nós temos que fazer parte agora, então, da Rússia, da Venezuela, da Coreia do Norte. Não é que eu quero. É porque nós fomos abandonados pelos malvadões, pelos imperialistas. Mas não aconteceu. Imediatamente os Estados Unidos mandou o Blinken ao Brasil. E nessa reunião no Brasil, a mídia brasileira, ela propagou que tudo foi sensacional, tudo foi maravilhoso, foi sensacional. Dois dias depois, eles vêm dizer isso aqui. Discordo profundamente. Ou seja, os Estados Unidos dão um puxão de orelha no Lula. Os Estados Unidos dão um puxão de orelha e o Lula, com uma cadelinha, mijou para trás. O Lula, ali na frente dos Estados Unidos, ele mijou para trás. Aí já teve o Alckmin dizendo, ai, o Lula não quis dizer isso. O Lula quis dizer blá, 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 blá. Aí vem a Janja, que o jornalista chamou de amante, ela diz que o Lula não quis dizer isso. Que Lula estava falando com o Natiniarro, e não com o povo judeu. Aí vem o Omar Aziz, que é um palestino, começou a falar um montão de besteira no Senado, mas todos eles tentaram traduzir o que o Lula falou, mudar o que o Lula falou. E, obviamente, que o Lula deu para trás. E ele não vai, ele não vai bater, não vai dobrar a aposta sobre essa palavra. Agora, ele vai continuar contra o Israel, porque ele é contra o Israel. O Lula tem que ficar do lado do mal. Isso é parte do Lula. Vai ficar contra o Israel. Mas aquela fala do Holocausto, ele não usa mais. Ele já mudou, entendeu? Ele já mudou. Ele viu que deu merda. Pode ser que esfrie tudo isso, o puxão de orelha fica esquecido, e ele volta a falar cagada. Isso é possível, porra. Do Lula tudo é possível. Então, você vê, obviamente, um recuo. Ele que estava preparado para ir para tudo, para o comunismo, preparado para levar o Brasil à China, ele botou, opa, opa, não posso nesse momento. Se eu fizer isso, eu caio. Automaticamente, os pedidos de impeachment chegaram a 140 assinaturas. A Dilma foi impeachmada com 124 assinaturas. Só para você ter uma ideia. Imediatamente, o que o Lula fez? Segura a mão daí. O que o Lula fez imediatamente? No botão de emergência, ele puxa o botão de emergência, e olha isso aqui. Whisky e emendas. Como foi happy hour de Lula, Lira e deputados? Ou seja, naquela zona que tem ali, que eles chamam de política brasileira, a política do Brasil, eles pegaram whisky, emendas, como foi o happy hour. Quer dizer, ali, meu amigo, é quem dá mais. Quanto vai custar? Quantos vocês vão cobrar para que eu não seja impeachmado? Então, o preço foi para cima. O Lula tem que pagar mais. Mas, Fábio, ele vai se livrar do impeachment. Meu amigo, ele pode até se livrar desse impeachment. Mas ele terá de pagar mais. Vai custar mais caro. E isso vai fazer com que o próprio governo dele seja cada vez mais desgastado. Então, temos que lutar pelo impeachment. Dia 25, vamos pedir o impeachment. Tudo isso é bom. Vamos continuar acreditando. agora vai ter movimentação no Senado sobre o impeachment. Então, precisamos do impeachment do Lula. Precisamos. Porque isso pode acontecer. É improvável. É improvável no momento. Ele está comprando geral. Mas pode acontecer. Aí, o que aconteceu? O Lula disse, eu vou vetar o negócio da Saidinha. Cara, a Saidinha teve 62 votos a favor de proibir a Saidinha. Dois contra. O Lula disse que eu vou vetar. Vou vetar, vou vetar, vou vetar. Já falaram. Se você vetar, a gente derruba o seu veto. A derrota é eminente. Se você vetar, a gente derruba o seu veto. Aí, o Lula recua mais uma vez. E ele faz o seguinte. Porra, eu vou ficar calado. Vou deixar que a minha Suprema Corte resolva esse problema. Então, mais uma briga que vai ser entre a Suprema Corte e o nosso Legislativo. Mais uma vez. Porque o Legislativo vai aprovar a lei que proíbe a Saidinha. Aí, a Suprema Corte, agora, vai ter que decidir isso aí. Vai ter que bater de frente com o Legislativo. Como eles são um poder político, eles são políticos, o próprio Flávio Dino já entrou agora dizendo que eles podem tudo. Ou seja, e a mídia não critica. Um poder autoritário. O Flávio Dino já entrou dizendo que ele vai ser o rei da cocada. Flávio Dino vai ser aquele que provavelmente vai bater de frente com Alexandre de Moraes e começar o bate-boca. bem provável que isso aconteça. E tomara que ele também se vire contra o Lula. Contra o Lula é difícil porque ele é amigo do Lula. Mas o PT que se segure. Porque o autoritarismo estão brigando pelo poder. O Dino, ele já falou que a Suprema Corte é pra resolver esses peidos. Não é. A Suprema Corte não é pra isso. A Suprema Corte é pra interpretar a Constituição. são só isso. Mais nada. Mas ele já tá dizendo que a Suprema Corte é o poder político que ele vai ter que fazer com que os poderes se entendam. Basicamente é isso. Em outras palavras, nós da Suprema Corte somos o Todos Poderoso e vocês, o Legislativo Executivo, tem que se ajoelhar perante a gente. Basicamente é isso que tá acontecendo. Então, o Lula vai enviar ali, mas tudo que ele faz vai ter um preço. Vai ter um preço. E a gente tem que prestar atenção sobre isso. Que ele se recusa mais uma vez. E aquela coisa, se o Lula sabia se ele vetasse, seria derrubado. E olha aqui, pra gente entender por que o Lula deu pra trás mais uma vez. Vamos lá. Olha isso aqui. Veto a PL da saídinha de presos devide governo Lula. Na terça-feira, senadores aprovaram o fim do benefício para presos 62 votos contra dois. Ministros da Justiça e Direitos Humanos são a favor de derrubar a medida. Enquanto ala pragmática defende vetos pontuais. Ou seja, você tem o próprio governo Lula dividido. Veto no veto, veto no veto. E o Lula recua, porque ele, de primeiro, falou, vou vetar, não tem problema. Recuou, mais uma vez. Está apavorado. Está apavorado porque essa jogada, ah, Fábio, mas o Lula falou isso, o Netanyahu falou isso, o mundo internacional ficou calado. Primeiro, vamos entender. O Lula é o cocô do cavalo do bandido, quer dizer, é o verme do cocô do cavalo do bandido no mundo da geopolítica. Ninguém respeita o Lula, ninguém sabe quem é o Lula, o Lula é insignificante. Bota isso na sua cabeça. O Lula não tem nenhuma significância na geopolítica. Zero. O que vocês escutam falar é a Globo. A Globo promove o Lula e bota na cabeça das pessoas que o mundo vê o Lula com alguma significância. O Obama falou, o Lula é o cara. Aquilo ali foi uma brincadeira, uma piada. E o Lula acreditou que ele era o cara. E a Globo propagou dizendo, uau, ele é o cara. Nunca foi o cara. Nunca foi o cara. Não existe nenhuma relevância na geopolítica. O Lula é um zero à esquerda que as falas... Fábio, por que o mundo todo não se levantou contra o Lula porque a fala do Lula é insignificante tanto para o bem quanto para o mal. Tanto para o bem quanto para o mal a fala dele é insignificante. Então o mundo vê as besteiras, as asneiras que o Lula fala e vê a sua insignificância e muitas das vezes o mundo prefere ficar quieto do que discutir com esse tipo de lixo. Entendeu? De lixo. Que somente a Globo que fica recebendo ainda os seus pics consegue passar pano. porque o resto do Brasil 83% da população brasileira diz que a fala do Lula foi errada. Basicamente qualquer pessoa que ainda pensa sabe que Lula errou. Deus abençoe você que você tem um dia maravilhoso. Vamos estar juntos para o dia 25, galera. Ou presencialmente ou na internet estaremos juntos. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.